Boa tarde grupo, estou aqui no cemitério local de Ipubi Estamos aqui aguardando o corpo do Eterno Francisco, um grande amigo Está deixando um legado de grande importância tanto para a sua família quanto para os amigos Estamos aguardando, o corpo está vindo em cortejo para cá para o cemitério Então estou aqui aguardando para que nós possamos dar o último adeus Ao amigo que vai ser sepultado nesse cemitério aqui de Ipubi Que Deus abençoe a família, que Deus abençoe os amigos nesse momento de dor, nesse momento de tristeza